Eu tenho essa cômoda aqui na sala, que eu acho lindíssima. Eu gosto muito do formato dela, acho que é um formato diferente. E outra coisa que me fez apaixonar por essa cômoda foram os puxadores. Achei que esses puxadores aqui são bem diferentes e eu gostei muito. Ela não era assim, era em madeira. E aí, algum tempo atrás, eu pintei nesse cinza, que é bem sutil, bem sofisticado. Gente, eu amo essa cor, eu acho lindíssima. Só que, infelizmente, eles não têm mais pra vender essa cor aqui que eu usei na cômoda. Então, infelizmente, eu não tenho da mesma tinta aqui em casa. E também não acho pra comprar pra poder dar um retoque aqui nessa cômoda, porque está precisando. Algumas gavetas a gente usava com muita frequência. Eu até troquei as coisas de lugar aqui, porque eu não queria ficar abrindo e fechando essas gavetas pra poder não estragar mais a peça. Deixa eu mostrar mais de pertinho pra vocês o que eu tô falando. Aqui, vocês estão vendo aqui a tinta saiu. Esse acabamento é até legal quando você quer um acabamento assim, mais rústico, sabe? Mas não é isso que eu quero aqui pra essa peça. Aqui também, ó, tá bem desgastado e sujo. Essas duas gavetas aqui eram as gavetas que a gente mais usava, essas duas aqui. Então, nas laterais, né, a tinta saiu. Deixa eu chegar mais de pertinho aqui, ó, pra vocês verem, tá vendo? Aqui e aqui também. Então, eu não vou conseguir reparar essa cômoda aqui, porque eu não tenho mais a tinta, infelizmente. Daí, eu decidi dar uma cara nova aqui com uma tinta que eu já tenho aqui em casa, pra poder, né, dar uma refrescada aqui e deixar essa cômoda mais bonita e limpinha. E eu decidi pintar nessa cor aqui, ó, o nome da cor é Parma Gray, número 27. Nesse acabamento aqui, ó, Dead Flat, da Ferran Ball, tá? Então, essa daqui é a informação da tinta. Se você quiser dar um print aí pra você poder depois pesquisar sobre essa tinta, tá? E é uma tinta que você usa em parede, mas eu posso usar também em móveis. Essa tinta aqui foi a mesma tinta que eu usei na parede do meu quarto. Então, como eu já tinha aqui e eu gosto muito desse azul, eu já queria ter uma peça azul aqui em casa e resolvi usar essa tinta aqui. E aí, primeira coisa que eu vou fazer é tirar essa decoração daqui e vou lixar a peça. Essa etapa é bem importante porque eu preciso deixar os lugares que a tinta já saiu bem lisinho pra poder receber a tinta nova. Antes de mais nada, eu tenho que tirar toda a decor aqui da cômoda pra poder começar a preparação antes da pintura. Então, eu vou tirar tudinho aqui e agora, olha só, o móvel sem nada. E, gente, eu tava precisando muito pintar essa cômoda porque eu coloquei um cachepô e eu acho que estava úmido. Daí, grudou a tinta e presta atenção, o buraco está aqui no topo do móvel. Agora, eu vou começar uma etapa muito importante. E é uma etapa que é a mais chatinha e a que consome mais tempo. Porém, é uma etapa essencial. Não deixem de fazer essa etapa que é de lixar o seu móvel. Principalmente nesse móvel aqui porque eu estava lixando, daí eu percebi que eu deixei muitas marcas do pincel quando eu pintei da primeira vez. Por isso, agora, eu vou ter que lixar bastante pra poder deixar essas marcas do pincel, que elas estavam bem grossas. Eu acho que eu peguei muita tinta e aí ficou uma marca do pincel em alto relevo. Gente, eu não entendi o que eu fiz aqui da outra vez, viu? Então, agora, é mãos à obra lixar essa cômoda aqui todinha pra deixar ela bem lisinha pra poder, gente, aplicar a tinta. Essa é a parte mais demorada, mas como eu falei pra vocês, é essencial. Então, agora, essa preparação aqui de eu lixar vai fazer com que a peça fique mais bonita depois. Então, depois de lixar o móvel inteirinho, eu peguei o aspirador pra poder tirar toda essa poeira que a gente faz quando lixa o móvel. Eu poderia passar somente um pano úmido, mas eu queria agilizar aqui o processo. Então, primeiro, eu passei o aspirador e depois de ter tirado toda a poeira com o aspirador, eu vim com o pano úmido pra poder deixar a peça bem limpinha. Agora, deixa eu mostrar pra vocês que eu acabei tirando mais a tinta e pra isso eu usei a lixadeira, só que eu infelizmente não gravei essas imagens. Mas é o mesmo processo, gente, é você pegar a lixadeira e tirar a tinta ou, né, tentar alisar da melhor maneira possível. Acabei fazendo um buraco aqui, tá vendo? Porque tinha um buraquinho ali e eu queria deixar ele bem lisinho pra poder receber a tinta nova. Então, olha só, acabei lixando mais e agora vem a parte que pra mim é a melhor parte e a parte que é a terapia, né? Vamos começar a pintar a cômoda. Eu comecei pintando esse móvel com um pincel um pouco mais estreito. Depois, eu percebi que se eu pegasse um pincel um pouco menos estreito, facilitaria o manuseio e facilitaria eu pintar a peça melhor. Então, aqui nesse móvel, eu usei dois pincéis, um um pouco mais estreito e outro um pouquinho mais largo. Eu queria muito ter usado a mesma cor que eu usei da primeira vez, que foi uma cor da marca Fusion, né? Mas, infelizmente, de vez em quando eles tiram algumas cores da coleção e essa cor eles já não tinham mais. Então, por isso que eu resolvi pintar de outra cor. E como eu falei pra vocês, né, que eu tinha usado essa cor pra pintar a parede do meu quarto, eu falei assim, ai, vou testar pra ver no que dá. E também, já tinha algum tempo que eu queria uma peça azul aqui em casa. Acho que aqui nessas imagens não tá dando pra ver muito, assim, a transformação, porque são duas cores muito sutis, elas não são muito saturadas, então não tá dando pra ver, assim, muito, né, o progresso. Mas, já, já, vocês verão o resultado final. Eu já tinha usado as tintas da Firm Ball pra poder pintar a minha cozinha e também a sala, e como vocês estão sabendo, esse aqui é o restinho do azul que eu usei pra poder pintar uma parede lá no meu quarto. Agora, eu não lembro se eu falei que tem um vídeo aqui no canal, onde eu mostro o passo a passo, o antes e o depois, lá do quarto, e muitas dicas de decoração. Então, se você ainda não conferiu esse vídeo, confira, porque eu tenho certeza que você vai gostar, porque está recheado de dicas bem legais pra você decorar o seu quarto. Quando você vai comprar tinta, geralmente você pode escolher o acabamento, né? E pra esse azul aqui, eu escolhi um acabamento que é relativamente novo, dessa marca, que se chama Dead Flat. É um fosco, e é tanto apropriado pra eu poder pintar paredes, quanto pra poder pintar móveis. E essa está sendo a minha primeira experiência usando tinta da Firm Ball pra poder pintar um móvel. Essa marca não é nada barata, e a tinta é de excelente qualidade. Então, tô aqui numa expectativa bem alta pra poder ver a durabilidade da tinta no móvel, viu? Em certas áreas, eu acho que é interessante a gente comprar coisas de qualidade, geralmente são mais caras, mas no final das contas, né? Se paga, porque de vez em quando o barato sai caro, né? Então, eu estou aqui com a expectativa bem elevada a respeito dessa tinta e da durabilidade dela. Vamos ver, né? Mais pra frente, eu falo pra vocês a respeito de como a tinta está se comportando aqui nessa cômoda, entre aspas. Eu percebi que essa tinta, ela seca bem rápido. Às vezes é bom e às vezes é não. Eu prefiro dessa forma, que seque rápido, porque assim eu consigo passar uma segunda de mão rapidinho também. E eu tive o cuidado e prestei muita atenção de não pegar muita tinta no pincel pra poder não ter aquelas marcas indesejadas. Vamos lá terminar de pintar todas essas gavetas aqui pra mais tarde elas receberem uma segunda de mão. Acabei passando duas de mãos de tinta na peça toda. E essa aqui é a parte que eu acho que demanda um esforço maior, que é pintar o topo de qualquer coisa. Mesa, cômoda, qualquer móvel, eu acho que pintar o topo requer uma paciência pra gente poder atingir um resultado legal. E agora vamos lá pintar o topo da cômoda. Já estamos quase terminando, gente, mas primeiro vamos aqui passar a primeira de mão no topo da cômoda. Principalmente aqui no topo da cômoda, eu estou prestando atenção pra não pegar muita tinta, porque eu não quero que fique com muitas marcas do pincel e estou trabalhando de maneira mais rápida, porque como eu falei pra vocês, essa tinta, ela seca muito rápido. Eu já queria adiantar aqui pra vocês que eu não passei nenhum tipo de verniz, selante, nenhum top coat, cera, nadinha. Eu só passei duas de mãos de tinta, porque justamente eu quero ver o acabamento e também quero ver a durabilidade sem nenhum top coat, tá? Então, eu só passei duas de mãos de tinta e nada mais. Estamos lá, estou super empolgada em poder mostrar pra vocês o resultado final. Já coloquei o puxador de volta aqui nesta gaveta e agora vamos colocar todas as gavetas. Pinteta de volta, cômoda, pintada. Olha só aqui o resultado final, eu simplesmente amei esse azul claro. Acho que deu aquela transformada que eu estava querendo. E como eu sempre falo pra vocês, né? Falando em transformação, tinta é relativamente barata pro impacto que ela traz pro ambiente. Quando você quiser fazer uma transformação, tanto em algum cômodo, um ambiente da sua casa ou em algum móvel, tinta é a solução rápida pra você ter esse efeito uau. Olha só que lindo que esse móvel ficou. Lembra que tinha um buraco aqui? Pois é, tampou, olha só. E o topo ficou muito bonito. Eu gostei bastante do resultado. Me conta aqui se vocês gostaram da minha nova cômoda. Agora vem a outra parte da terapia, que é decorar. E é sem sombra de dúvidas a parte que eu mais gosto. É tão bom também quando a gente termina de fazer um projeto, ver o resultado final, ver o que a gente fez com as nossas mãos. Eu acho que isso é muito recompensador. Resolvi fazer uma composição com essas peças azul e branco que eu já tinha aqui em casa. A maioria delas, com exceção uma, eu garimpei. Só tem um vazinho aí azul e branco que eu comprei novo, mas o restante foram todas garimpadas. E olha só o resultado final. Eu amei essa composição. Achei que ficou muito bonito. Mais pra frente eu vou trocar a decoração da parede, mas eu gostei muito dessa composição tom surton, né? A cômoda mais clarinha, com os vasos azul e branco num tom mais escuro. Achei que ficou bem legal. Espero muito que vocês tenham gostado. Principalmente que vocês possam se inspirar pra poder também colocar a mão na massa aí na casa de vocês. Então, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da transformação. E mais uma vez, eu espero que esse vídeo tenha te inspirado de alguma forma, tá? Quero também tirar um tempinho aqui pra agradecer os comentários. Pra agradecer quando você deixa aquele joinha, tá? Se você ainda não deixou, ainda dá tempo de deixar aquele joinha, de comentar, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Mas, é isso. Por hoje é só. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!